Quer aprender um bolo delicioso de amendoim totalmente sem glúten, sem lactose? Então fica comigo até o final do vídeo. Oi, eu sou a Silvia e hoje eu vou fazer contigo um bolinho de amendoim. Ele é ótimo para servir na hora do lanche. Para começar, eu separei aqui 110 gramas de farinha de arroz. Aqui é a farinha de arroz branca, mas você pode utilizar a farinha de arroz integral. Para isso, você vai ter que aumentar a quantidade de líquidos na sua receita. 55 gramas de polvilho doce e meia colher de chá de goma xantana. Misturo bem e vou deixar aqui no cantinho reservado. Agora nós vamos bater três claras em neve. Vocês já sabem, né? O ponto da clara em neve é quando ela fica branquinha e bem firme. Agora nós vamos ligar a batedeira de novo e acrescentar três gemas que já estão aqui separadas. Parar um pouquinho a batedeira e começar a acrescentar 190 gramas de açúcar refinado. Aqui você pode utilizar o açúcar demerara no lugar do açúcar refinado. Para isso, você tem que triturar o seu açúcar e depois medir. Eu vou colocar de colher em colher o açúcar para bater. Ligar a batedeira. Parei a batedeira e vou acrescentar 100 ml de óleo vegetal. E vou bater mais um pouquinho. Vou colocar aqui toda a quantidade necessária, raspar bem o potinho e bater mais um pouquinho. Chegou a hora de colocar um mix de farinhas na nossa massa. E eu vou alternando toda a vida com 200 ml de leite de coco. Mas para fazer isso, a gente vai fazer com a batedeira ligada. Então vamos lá? Parar um pouquinho e limpar as paredes do bol. É importante limpar as paredes do bol para que tudo fique bem misturadinho. Agora eu vou voltar a bater mais um pouquinho. Até esse ponto, eu quero que vocês observem qual é a textura da massa. É uma massinha de bolo. Então não é uma massinha muito firme. Olha só como ela ficou bem lisinha. Quando ela cai, é essa textura que ela tem que estar. Desconfie se ela ficar muito líquida da qualidade da sua goma xantana. Agora nós vamos arrumar a forma para botar o nosso bolo para assar. Então antes de colocar o fermento, a gente vai preparar a forma. Cortei um papel manteiga mais ou menos do tamanho da minha forma. E agora eu vou fazer uns cortes para poder arrumar dentro da forma. Faço um corte aqui. Giro, faço outro corte aqui. Um outro aqui na direção da minha forma. Olhando lá o fundo da forma, eu faço na direção. E vou colocar como se fosse uma caixinha. Aqui eu achei que a bordinha ficou um pouco grande. Então eu vou vir com a tesoura e vou tirar um pouquinho desse excesso aqui de papel. Simples e fácil assim. Se conseguir fazer certinho, melhor ainda. Agora a gente vai finalizar a nossa massa. Eu torrei o meu amendoim, tirei a pelezinha dele. E triturei o meu amendoim. E ele ficou assim. Ele tem um monte de grãozinho pequenininho, mas ainda são grãozinhos. Não é aquela farinha bem fininha e seca que a gente compra pronto. Ele foi feito em casa. Então eu vou colocar ele aqui na massa para misturar. Aqui eu tenho 110 gramas de amendoim. Mas eu medi, eu fui pesar ele depois que ele já estava prontinho assim. Vou mexer. E para finalizar, a gente vai botar uma colher de sopa de fermento químico. Aquele de bolo, o branquinho. Mexo também. Vocês sabem, né? O fermento é a última coisa que a gente coloca na receitinha de bolo. Porque a gente coloca aqui, ele entra em contato com os líquidos e ele já começa a agir. Observem aí a textura da massa depois que eu coloquei o amendoim e o fermento. Não é uma massa firme, firme. E ela fica assim, ó. Com os grãozinhos de amendoim. E vamos levar agora para a forma. A minha forma tem 24 centímetros por 10 por 6 de altura. É aquela nossa famosa forminha de pão. Vamos colocar então aqui. E vamos olhando aí como é que ficou. Dá uma cuidada. Raspa tudo bem direitinho para aproveitar a nossa massinha sem glúten. Às vezes aqui sobra uma fatia de bolo se a gente não coloca tudo. Então vamos aproveitar, né? Agora eu venho com a espátula aqui e dou uma alisadinha na superfície do meu bolo. Arrumei. Ele está pronto para ir para o forno. Antes de começar a fazer a receita, você deve ir lá e ligar o seu forno a 180 graus para ele já ir aquecendo. O meu já está ligado há 20 minutos. Você quer aprender uma deliciosa massinha totalmente sem glúten e sem lactose para fazer aquele empadão que derrete na boca? Ou aquela deliciosa tortinha de maçã? Então vem participar do meu curso de setembro. Primeiro vamos conversar sobre o que você vai aprender nesse curso. No módulo 1, eu vou ensinar você a fazer uma deliciosa torta de maçã, sua massa e o seu recheio. Já no módulo 2, nós vamos utilizar a mesma massinha e fazer um delicioso empadão. Lembra que no mês de lançamento, o valor dele é promocional. Apenas R$ 29,00. Depois ele passará a custar o seu valor normal, R$ 44,00. Para se matricular, é muito fácil. Basta clicar no link que está aqui embaixo do vídeo. Se você tiver alguma dúvida se ele está cozido ou não, você pode fazer o teste do palitinho. Ele ainda não está cozido. Então, quando o palitinho sai assim, molhado, é porque o bolo ainda não está cozido. Então, ele precisa perder mais um pouco de umidade lá dentro do forno, para ele ficar bem assado. Ficou pronto o nosso bolo. Ele levou 25 minutos para assar. Eu vou tirar ele aqui da minha forma. Ela ainda está bem quente. Olha só. Fez mesmo uma caixinha. Daquele jeito que a gente arrumou o nosso papel manteiga. Ficou bem certinho. Agora, nós vamos tirar aqui o papel manteiga, para vocês verem como ficou. Ele ainda está bem quente. Ele ficou bem fofinho. Com cuidado. Pode deixar dar uma esfriadinha antes de tirar. Não precisa tirar assim tão quente. E ele ficou todo protegidozinho. Não queimou. Quando ele estiver um pouquinho mais frio, eu vou cortar para mostrar para vocês. Agora, eu vou cortar para vocês verem como ele ficou por dentro. Olha só a maciez. Ele é muito fofinho. Olha só o que é isso. Todo furadinho. Eu amei esse bolinho. Aliás, ele não precisa de cobertura. Não precisa de nada. Eu vou cortar só mais uma fatiazinha, para dar vontade em vocês. Olha só. Quanto amendoinzinho ele tem aqui. Se você chegou até aqui, é porque você gostou da receita. Então, já vai lá. Curte o vídeo. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. E acione o sininho. Assim, você vai receber todas as nossas novidades. Obrigada por assistir o vídeo até o final. Bom apetite. E até a próxima.